O Entendo a Direito, nesta quarta-feira, tem a honra de receber a doutora Márcia Zampar Jorge, vice-presidente da subseção da OAB de Guaxupé, hoje em exercício, hoje, ou seja, no mês de março, exercendo a presidência da OAB em comemoração ao Mês da Mulher. Doutora Márcia Zampar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. E vamos aqui discorrer a respeito da importância da mulher no cenário jurídico brasileiro, principalmente também aqui na comarca de Guaxupé, onde a gente vê que nós temos um número muito grande de mulheres advogando, exercendo aí o mistério da advocacia, que é defender a cidadania brasileira. Eu que agradeço o convite, doutor Daniel, agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma grande honra para nós, hoje, eu representando todas as mulheres, principalmente, todas as mulheres advogadas da nossa subseção. pela terceira vez, eu estou atuando em exercício pelo mês de março. Então, a partir de dia 1º até o último dia de março, nós assumimos esse mistério com muita honra, com muito carinho, com muita dedicação. Doutora Márcia, nós sabemos a importância que a senhora teve no resultado de estar viabilizando os tão sonhados sonhos da advocacia de Guaxupé e da região nossa, a instalação da vara federal aqui. Sei que a senhora se empenhou o máximo, a senhora que deu o primeiro pontapé nessa conquista, mas explica para a gente a diferença entre o posto de atendimento especial da vara federal e por que não, já de imediato, não vem a instalação da vara já como um todo. É simples, doutor. É o seguinte, o TRF-6, ele foi criado agora, dia 19 de agosto de 2022. E dentro da norma do próprio tribunal, existe um intercito de tempo de dois anos que eles não podem criar varas, qualquer tipo de vara, eles não podem, eles são impedidos. E o que acontece? Mas eles podem criar a unidade de atendimento avançado. Então, nós estamos buscando, logo que nós ganhamos a eleição, na quarto mandato, doutor Marcos, eu já me empenhei nesse sentido. E nós fomos buscar no TRF-1, há três anos atrás. E, simplesmente, quando instaurou o TRF-6, a documentação de lá veio para Minas Gerais. Então, nós entramos nesse impasse. Então, somente a partir do dia 19 de agosto de 2024, é que nós temos a possibilidade de recebermos uma vara federal. Já está toda em andamento, já está totalmente direcionada, né? Mas, até lá, foi nos disponibilizada a unidade de atendimento avançado, que é um ponto de atendimento onde as próprias perícias vão ser feitas dentro do nosso município. Vai evitar com que as pessoas que, assim, a procuram, a vara federal, né? Tenham que se deslocar até São Sebastião do Paraíso, que já é um grande avanço, inclusive, para os próprios advogados que já estão na própria comarca. Então, é um grande ponto também. E nada mais é também de que um início para que a vara federal seja instalada. O Passar em Verde me contou que a senhora teve uma grande dificuldade, foi o enfrentamento em São Sebastião do Paraíso, com medo de perder a vara para Guaxupé. Porque, na realidade, a vara de São Sebastião do Paraíso, ela era para ter sido instalada, à época que foi instalada lá em Guaxupé. Mas não vou adentrar nesse mérito também, não. Mas sei que a senhora teve aí uns embates fervendo, ferveirosos, no que diz respeito a enfrentar São Sebastião do Paraíso, que não queria que a vara seja instalada aqui em Guaxupé. Como é que é isso? Na realidade, o que acontece? Minas Gerais é imenso, né? Então, o que acontece? Temos mais de 800 municípios. É, logicamente, que saem na frente aqueles que vão buscar. Então, por exemplo, lá pelo Vale do Jequitionha, por exemplo, a distância entre uma vara e outra chega a ser de 300 a 400 quilômetros. E nós estamos bem próximos ao Paraíso, que seriam 100 quilômetros. Então, em momento algum, nós queremos tirar para isso. Nós queremos que Guaxupé também tenha. Só que existiu esse impasse por conta da distância. Mas aí veio a questão. Esse pessoal lá do Vale do Jequitionha, eles foram buscar? Eles estão atrás como nós? Porque quando eu fiz o primeiro pedido que eu levei à Brasília, nós levamos assinaturas de todos os juízes da comarca, de todos os delegados, promotores, advogados, o legislativo, executivo, da população. Então, nós fizemos um dossiê muito bem feito, muito bem elaborado, para fazermos o nosso pedido, que é o que subsidia hoje esse pedido que está lá no TRF-6. Então, esse foi o impasse. Se eles não buscam, logicamente, a gente tem que sair na frente. Mas foi um embate, realmente foi. Mas, graças a Deus, está dando tudo certo. Então, o telespectador, aquele que nos ouve, tem que entender que a demanda em São Sebastião do Paraíso, ela pega Muzambinho, ela pega Guaxupé, ela pega São Pedro da União, ela pega Nova Resende, ela pega Guaranesa. Então, se você somar todo esse volume de processo, eu acredito que tenha lá 50% dos processos que correm hoje na Vara Federal de São Sebastião do Paraíso, é oriundo aqui da nossa região do Laticá. Concorda, doutor? Exatamente. Nós não temos, assim, um número exato, porque nós temos a Baixa Mujana, que tem inúmeros municípios que vão agregar a Guaxupé. Nós acreditamos, doutor, que esteja em torno de 60% a 70% o número de processos da nossa região que se está alocado lá em São Sebastião. Mas o número exato a gente não consegue, porque o próprio sistema do PJE, de todos os... o trâmite processual, a gente não consegue localizar exatamente o número, mas calculamos nessa marcha. Doutora Márcia, agora vamos à importância da OAB nos quadros da... a importância da mulher nos quadros da OAB. nós temos aqui a Comissão Feminina, presidida, não me recordo quem é a presidente dessa comissão, que faz um trabalho fantástico o ano inteiro de prevenção às mulheres, dando assistência às mulheres menos favorecidas, orientando as mulheres que são vítimas da Maria da Penha, violência doméstica. Então, eu queria que a senhora discorresse a respeito desse papel que a OAB vem exercendo à frente da comunidade de Guaxupé. A OAB de Guaxupé tem várias comissões, várias. Nós temos de todos os ângulos, temos... E todas são atuantes, atuam de forma íntegra, de forma, assim... Independente. Independente. E elas são... Tem a total liberdade, nós, na condição de presidente e vice-presidente, a gente dá a total liberdade para que todas as comissões trabalhem a contento. E esse é um trabalho árduo nosso. E hoje, por exemplo, as nossas comissões, elas são focadas com 90% da presença feminina. Então, a frente feminina, ela é muito forte. Ela trabalha muito bem. A comissão feminina da OAB, ela fica mais em evidência no chamado mês rosa, né? Exato. É o agosto rosa. Isso. Alguma coisa nesse sentido. Mas é só para trazer ao telespectador, àquela que nos escuta, que a OAB tem lá o atendimento a você, mulher, com qualquer problema que seja inerente ao seu sexo. Uma violência doméstica, um problema de alimentos, um problema de uma separação. A OAB está apta a te atender, conforme o presidente já havia dito. Nós temos lá os advogados ativos, um quadro de 50 advogados a te atender. A maioria são mulheres que atendem. Então, eu quero deixar isso bem claro. Doutora Márcia, esse ano está à frente da OAB com 517 advogados. Quero agradecer a participação da senhora aqui no Entenda Direito, em nome da TV SUI e do Entenda Direito. A participação da OAB nesse quadro. E espero que a senhora aceite os nossos convites mais vezes. Eu estou aqui à frente do Entenda Direito. E o Entenda Direito é para o telespectador e para o advogado que vem aqui falar do tema que ele melhor defende, do melhor conhecimento dele. Obrigado, doutora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Estamos à disposição. É uma grande honra estarmos aqui. Existem inúmeros temas que poderíamos chegar aqui e levar ao conhecimento da própria população. A OAB está de porta aberta para qualquer dúvida, qualquer ato, qualquer tipo de violência que as mulheres sentirem, pode nos procurar. Se nós não tivermos condições, nós encaminhamos para os responsáveis. Muito obrigada pelo convite e estamos à disposição de todos vocês.